Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife e no vídeo de hoje a gente vai ver e comentar uma gameplay de 20 minutos do Cyberpunk que saiu, pouquíssimo a gente tá falando sobre isso porque eles não mostraram isso na apresentação, a CD Projekt não mostrou essa gameplay, eles mostraram trechos dessa gameplay, então a gente vai assistir só a gameplay, são 20 minutos, eu vi muito pouca gente comentando, por isso que eu vim aqui, a gente vai ver em 4K jovens, sim, então eu acho que Cyberpunk é um jogo incrível e eu acho que esse é o momento, eu já investi no meu equipamento, tô mudando as coisas tudo aqui pra começar a produzir conteúdo em 4K, então esse é meu primeiro vídeo em 4K, pode ser que eu cometa erros, pode ser que algumas coisas estejam estranhas, mas se você tiver internet pra conseguir enxergar isso, porque eu sei que depende de bastante fatores, se você conseguir assistir em 4K e me dar um feedback sobre como está, eu vou ficar muito grato, é óbvio que vai ter uma compressão do vídeo, né, porque ele já vai ter passado por duas compressões do YouTube, mas de maneira geral eu acho que vocês tendem a ver uma qualidade melhor nos vídeos a partir de hoje, eu estou tentando arrumar todo o setup, é um processo muito difícil, então eu conto com o apoio de vocês aí nos comentários, dicas e compreensão, caso eu comente alguns vezes, porque de fato, mudar do 1080p para o 4K é uma parada meio bizarra, assim, tá sendo um processo, mas mais peças estão chegando, mais coisa vai melhorar com o tempo, é tudo pra trazer o melhor conteúdo e melhor qualidade pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos pra essa gameplay incrível de Cyberpunk Começou nessa cena do carro, certo? Lembrando algumas cenas vocês viram na apresentação, mas são 20 minutos de gameplay, então fica confortável aí Mano, eu já vou falar alguns detalhes que eu queria que vocês prestassem atenção, primeiro que temos muita informação na tela, a gente tem um GPS na direita, a gente tem comandos aqui embaixo da câmera, né, pra entrar em modo combate, pra trocar rádio e tudo mais E ali no canto esquerdo inferior, a gente tem alguma XP dele que vai subindo Eu tenho algumas informações do review que eu li, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso Aparentemente o jogo vai ter três opções de início, né, ele é um RPG, como vocês sabem E esse, por exemplo, é um dos inícios, chama o Street Kid, o garoto da rua Então é quando você é o garoto da rua, você tem três opções, o garoto da rua, o nômade e o empresário, alguma coisa assim que é alguém envolvido com pessoas milionárias O garoto da rua é um ladrão, então provavelmente vai ter skills de ladrão, você vai começar com mais furtividade, alguma coisa do estilo E aí essa missão do Street Kid, todos esses três inícios, então Street Kid você começa na parte baixa da cidade, né Nesse cara mais rico, envolvido com os poderosos, você começa na parte dos prédios altos E você pode ser o nômade que começa por fora, a gente vai ver tudo isso Esse é o Street Kid, é o garoto de rua, e a gente tromba com o... com esse mano, como é que é o nome? Com o Jack Que é nosso amigo no futuro Eu sei que os três passados vão ter um ponto em comum, tipo assim, independente de onde você escolher começar o seu jogo Vai ter um ponto de encontro, tá? E o Jack aparentemente é esse ponto de encontro Essa hora que a gente encontra com o Jack, ele é nosso inimigo, tá vendo? Ele tá tipo... não é nosso inimigo Ele tem a mesma missão, que é roubar o carro, né? E aí ele vem, a gente se tromba com ele Enfim, quando a gente é garoto de rua, a gente conhece ele Isso pra mim é incrível Isso pra mim é incrível Olha os gráficos desse game, sério Isso é gameplay, tá? Só pra dizer Mano Olha isso, olha É muito bonito Ai, ai É muito bonito Eles conversando com o detetive, a gente vai ver que tem um passado e tal O inspetor é em síntese e tal A gente vê que eles todos tem um... eles já tem um passado, né? Falando de... A gente é familiar com ele Você pode aí ver as respostinhas com o tempo de resposta, você viu? Porque é uma situação tensa Você pode obviamente ficar em silêncio Ou você pode falar alguma coisa E aí vem a polícia de Night City Night City Police Department Mano, olha a qualidade gráfica disso, velho Você tá maluco Olha aqui, insano Não sabe porra nenhuma de mim, velho O jogo, eu não sei se ele vem com dublagem localizada, né? Com vozes em português Mas, com certeza, vem com textos, tá? Então, textos não tá em português Não sei se é... não pode ser, com certeza Eu trabalho na City Project Mas, eu acredito que sim The Witcher é um jogo que eles dublaram inteiro, né? A City Project é uma empresa que tem crédito Repara também na iluminação Bater no rosto do Jack É uma parada meio surreal Porque a gente não sabe a plataforma que tá sendo jogada isso aí Tem comandos de Xbox, né? Então, pode ser o controle do Xbox Mas pode estar num PC Mas olha o reflexo também na arma Olha o jeito que funciona Aí chega o... o... o Sr. Fudjoka Que, né? É um líder de... 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 de uma gangue e tal E os caras que ele... que ele deu o testemunho dele Olha... olha o design do policial aqui do lado também Que foda Foda, né, mano? Foda, foda, foda Eu tô apontando assim, mas é pra lá Eu tenho que inverter, tá espelhado, perdão E aí? Bom, o maluco ali O cara falou pra, tipo, quebrar nossas pernas Jogar a gente na água e foda-se Que ele não tinha tempo Mas ok Aí já vamos pra outro lugar Né? Isso é muito legal Porque aí agora a gente vai ter um pouco da gameplay de combate Eu acho que isso é interessante Esses dois caras aí que a gente vai lutar É interessante ter um ponto interessante, né? Além da ambientação Eu não vou comentar que tá incrível Um deles É... o... a equipe do jogo Queria... queria que eles tivessem o nome Left and Right Por quê? Left de esquerda E Right de direita Eu tô fazendo com a minha mão Mas pra vocês provavelmente tá invertido, né? Direita e esquerda É Então Left e Right Direita e esquerda E ele foi procurar em várias línguas É... qual que dava uma sonoridade melhor Pro esquerda e direita Então, é... ele achou o português Esquerda E aí ficou um é o esquerdo, né? Então esse aí que tá falando agora é o esquerdo E o outro seria o direito Mas... Right pode ser tanto direita Quanto certo, né? Por isso o botão chama R R, B, R, 1, sabe? R, Z R é de Right De direita Só que no tradução pode ser certo E ele pegou uma tradução errada Então a gente tem o esquerdo E o certo É engraçado Enfim E aí ele vai ter o controle da aposta, né? A questão do dinheiro Ele aumenta a aposta Como vocês puderam ver e tal E aí vem a treta Eu gosto bastante dessa treta Por quê? Como vocês sabem É um RPG Então vai ter numerozinho Saindo da cabeça Mas você vê que, por exemplo O Headshot Tira tipo 130 de ano Não é porque tem um numerozinho de RPG Que a parada vira, né? 100% RPG e tal Você vê que, tipo Que é uma parada muito próxima Assim do que seria uma briga real Tá ligado? Tipo, eles trocam um soco Eu gosto também porque Dá pra ver a esquiva, né? A esquiva parece interessante Tem um bloqueio também Então o melee É um estilo de luta considerável, né? E aí o Headshot O maluco caiu Você vê como a luta foi rápida? Mano, ele saiu na mão Tem numerozinho Eu sei que muitos de vocês Ficam apavorados Quando se falaram RPG numerozinho Mas, mano Funcionou Irado Certo? Aí a gente tem o Corporate Então você tinha o Street Kid O garoto de rua E o rato de corporação O rato corporativo Digamos assim Então, é aquilo que eu falei São três inícios Cada início Isso não necessariamente É o início, início, início Mas É provavelmente Uma parte do início Eu percebi isso Pelo nome das missões Então A gente já viu O garoto de rua Que é um dos três inícios E agora a gente está vendo O rato corporativo O Corporate E aí ele vem nesse super carro Planando e tal Então assim Ele é um cara Com contatos No alto escalão Da sociedade Você vai ser um No caso de você Você vai ter E aí eu imagino Que por exemplo Você vai ter Algumas diferenças de build Por exemplo Provavelmente você vai ter Melhor negociação Você vai ter contatos Você vai ter intimidação E tal Ele pode Não, não Ei Nós não estamos procurando Não pego com você É engraçado que ele é muito forte Então Por que será que ele é um Rato corporativo Tem a liberdade da build Também Então dá para saber exatamente Essa é uma das gangues Que eles explicaram na apresentação Essa gangue É uma gangue Tipo de strippers E elas São sexualizadas e tal Mas elas são tipo Mano Cruéis E inteligentaças E tipo Mano Um bagulho Todo Uma estrutura muito foda E na verdade A parada do stripper É meio que tipo Um cover assim Tá ligado Por trás de uma parada Muito mais profunda E mano Isso deve ser muito da hora Sério E aí ele entra na área No lazy bar E a gente tem que encontrar Com o Jack Então É engraçado Porque assim Tudo vai ter o mesmo ponto de encontro De acordo com os reviews Que eu li Então tudo vai chegar No mesmo ponto do jogo Então tudo isso São os três prólogos Mas vocês vão ver agora Que quando ele encontrar Com o Jack É dada também Aumentação Outra coisa Que esse de parte Falou Que todos os NPCs Têm um histórico Algo desenhado Por trás deles Sabe Tipo Uma meio que uma ficha Eu só não sei Se esses humanos São tipo Mais props Ou se eles são humanos Com rotina E tal Tá ligado The Witcher Eles tinham Tipo uma rotina Enfim E aí ele encontra Com o Jack E ele já conhece O Jack Então eu não sei Se o que o jogo Tá querendo mostrar Pra gente É que dependendo Do seu início Você vai ter um relacionamento Diferente com o Jack E aí tipo Vai chegar no mesmo ponto Com o Jack No final das contas Que a gente sabe Porque a gente já viu Gameplays futuras Enfim De novo Night City Agora a missão Chama The Heist Ou o roubo O grande roubo E aí ele tá indo Pro Afterlife Né Então ele chega Mas eu acho Que aí É tipo Meio que genérico Entendeu Então eu acho Que eles fizeram Essa distribuição Então a gente viu Primeiro O início do Garoto de rua A gente viu O início do Corporate Do rato corporativo E aí acho que Quando ele entra Nesse The Heist Eu acho que é tipo assim Independente do que aconteceu Tá ligado Tipo eles já são Meio parça Tá ligado Acho muito foda Também Que as cores São muito definidas Pelas luzes do lugar Vocês conseguem ver isso? De novo A gente não sabe Se é um Xbox Ou um PC Mas eu tenho a impressão De que tem ray tracing Eu não sei dizer Com exatidão Mas eu tenho essa impressão Então eu acho Que era um PC Jogando com o controle Do Xbox Você vê que Sprint Aparece como LS Não L3 Então oficialmente É um controle de Xbox Botão B Enfim Eles aí Tão conversando Mas de fato Olha como parece Que eles já são Meu amigo Embaixo Ali embaixo Apareceu uma opção agora No chat Que chamava Nômade Esse é o ponto Eu acho que Essa missão aí Já é tipo avançada Jogando num perfil De Nômade Eles fizeram isso Pra gente realmente Não ter muita dica Sobre nada Mas o Nômade É o terceiro Início Que eu vi na review Que são os três Que você pode escolher Garoto de rua Rato corporativo E Nômade O Nômade Começa nas partes Externas de Night City No deserto As Badlands As Badlands É tipo um deserto Porque a Night City Fica no centro da Califórnia Então ela é construída Ao redor de desertos E são desertos violentos Desertos agressivos Desertos sem lei E aí eles vão conversar Com segurança Esse personagem de segurança É irado Eu acho muito irado Mas as minas do strip São muito mais da hora O design dela Mas enfim Ele é bem legal Então tipo ele é o segurança E aí ele tá trocando ideia E tal Aí o Jack fala A gente tá aqui pra ver o Dex E aí ele entra em contato Com o Dex Olha o olho Olha o olho Muito foda mesmo Os caras vêm Se cada detalhe De prazer É foda E ele já tem bastante peça Isso é da hora Pra caralho A gente tem o pessoal De novo interagindo Olha essa mina prateada Que irado Olha esse jogo Então você tem Toda essa imersão Nesse universo Cyberpunk Isso é muito fera E aí ele tá falando As pessoas famosas Que já foram nesse bar E aí ele fala Naquela ali A Rogue Que é a melhor fixer Os fixers São os nossos pontos De contato Em várias partes Da cidade Qual que é a pegada Eles tem missões E além deles terem missões Eles fazem as modificações Do nosso corpo É o universo Cyberpunk Então você pode colocar Superbraço Coisa pra melhorar a mira Enfim Tudo é Tudo é baseado Na Nossa interação Enfim Aí eles pedem o drink É aquela parada Realmente imersão Então eles vão ter Um diálogo agora Mais complexo Sobre o que é a bebida Enfim Ela tá fazendo Os gráficos dessa hora Me assustam bastante Sobre gráficos Uma coisa que dá pra perceber A diferença entre a cutscene E a gameplay É muito sucinta É muito pequena Mas existe Então isso por exemplo Não é que é uma cutscene Não é que se chama de cutscene Mas esses momentos de interação Eles ficam com gráficos Um pouco mais detalhados A textura fica um pouco mais visível Vocês podem ver na roupa Na pele das pessoas E aí A gente vai ter os momentos Que vai dar pra ver a transição Da cutscene pra gameplay Daqui a pouco E aí dá pra sentir uma diferença Porque fica um pouquinho mais blur Mas é muito pouco Na verdade aquela cena da luta É a melhor pra ver isso Depois se você quiser Volta lá no vídeo E vê aquela cena da luta Do esquerdo e do certo De novo Que O jogo tá com uma textura E a hora que começa a luta A textura dá uma Blur Um blur Um blur assim Tipo um desfoque Sabe Ela fica um pouco mais Enfim Aí a gente tem um pouco De Bedlands Do lado externo de Bedlands Eles saíram da cidade E eles tão dirigindo E a gente tem ali de novo GPS Tudo visível e tudo mais Ah e detalhe Essa missão chama O Nômade Tá Eu não sei se tá dando pra ver Aqui em cima de mim Assim ó O Nômade Que é o terceiro início Que você pode ter Começa uma perseguição E aí os caras Tão perseguindo ele Falando que eles tão Que eles tão fazendo Contrabando né Ele tá nível 1 Isso é interessante Também E aí ele já tem que lutar Com os pursers Isso aí é a hora Que o RPG fica mais claro Tá ligado Que é você atirar no carro O carro né Vai subindo os numerinhos Mas tem o lado FPS Também Que é o que eu gosto de ver Então por exemplo Enquanto ele tá atirando ali ó Tá rolando o tiro Rolando o tiro Pá Não tá rolando Aí ó Pum Headshot A hora que dá o headshot Notifica E o cara tomou 3, 4 vezes o dano Normal da arma Então ó Observa bem Ele tá atirando aí ó Pum Headshot Tá vendo que o headshot Tão Pum E o cara cai morto Tá ligado E ali a gente consegue ver Ele ganhando a experiência Eu achei o modo que a experiência Aparece muito irado Porque ele vai ganhando Tipo assim ó Você ganhou a experiência de handgun Que é de pistola Você ganhou a experiência do level Então ele vai já mostrando Toda a experiência Que você tá ganhando Enquanto no meio da ação Ele vai tipo computando Tá ligado Eu acho isso muito foda também Sério Fica bem natural Sabe a tela tem bastante informação Mas é bem legal Porque meio que tá sendo Tudo registrado De maneira sucinta Nada que tipo Distraia a sua atenção Do centro né Então tipo A gente consegue ver Que a ação realmente É o foco do bagulho né Comando os clássicos De jogos Ele tá bem machucado Ele tá com 46 de vida só 18 de vida Bem ferrada Nômade Isso é interessante também Por isso que eu acho Que eles ficaram bagunçando Bastante a cronologia das coisas De maneira proposital Aí a gente tá vendo o reflexo Ele tira um negócio Do peito dele Porque a personalização É bem detalhada Eles já falaram isso Ponto de você Mudar tudo na sua roupa Escolher o tamanho do seu peru Escolher seus pelos Mas Bastante personalização E aí A gente volta A premissão que se chama The Nômade A gente tá indo conversar Com o mecânico E aí é a hora Que também dá pra gente refletir Então esse é o terceiro começo Que eu falei pra vocês né E o Nômade Ele começa fora de Night City Eu gosto muito desse começo Do The Nômade Aliás Eu gosto de todos É da hora Nossa Eu não tô muito Pra jogar esse jogo 500 mil vezes Eu não tô muito empolgado Eu não tô muito empolgado Vocês estão ligados É Quando você lançar Vai ser só Cyberpunk No canal Espero que vocês estejam Preparados pra isso Ele faz uma ligação direta Porque provavelmente O fato dele ser Nômade Também dá habilidades De mecânica pra ele Que eu imagino Que seja uma habilidade Que você talvez não tenha Quando você é Um rato corporativo Por outro lado Você talvez tenha algo parecido Quando você é um garoto de rua Não deve saber exatamente A liberdade que você vai ter De criação Dentro de cada um Dos inícios Tá ligado Eu não sei Tipo você pode fazer um cara Tipo Com uma lábia foda E ser Nômade Sabe Eu não sei se até onde Tipo assim Isso não vai ser Os primeiros pontos Vão ser distribuídos Nessas três builds Tá ligado Não dá pra saber muito bem O que eles prometem É a liberdade total E que você consegue Transformar sua build A qualquer momento Sabe Então Enfim Aí ele conecta O radinho dele Portátil No rádio do carro Tirou rápido Por quê Porque o xerife Tá aí E como a gente tá Num lugar diferente De Night City Então a gente tem Outro tipo de De policial Então é um xerife Dessa pequena cidade Ao redor de Night City Dessa cidade menor Desse vilarejo Quase digamos assim Aí ó E aí tá falando Que tipo Você tem que se apresentar Pro xerife Não vou ficar muito não Aí corta A gente volta um pouco Pro controle Pra direção Isso é bem legal Porque claramente Ele tá jogando A gente tem aí Controle de rádio A gente tem pilotagem A gente tem primeira pessoa Com detalhes incríveis Tipo velocímetro E aí afasta A gente tem uma terceira pessoa É um carro diferente Daquele Como vocês podem ver Ou pelo menos parece E ele controlando A gente tem um pouquinho Dessa Badlands Desse deserto Que é onde a cidade se passa Olha pra direita O espaço que a gente tem Pra andar Pra esquerda O espaço que a gente tem Pra andar A direção eu vi Que nos reviews Que ainda precisa ser otimizada Eles ainda não Não estão Num grau muito legal Acho que até por isso Que é B-roll Da direção Você vê que tá tudo Meio quadradinho demais Na direção Mas provavelmente porque Ele ainda tá precisando De alguns ajustes Pra ficar mais legal Mas enfim O carro Uma coisa legal É que o carro A gente trocou de carro Então provavelmente A gente já puxou E tá numa missão Agora sacrum profano De salvar o monge O carro ele tem Um sistema de companion E qual que é o ponto Desse companion É que o controle De companion É É O controle de companion Do carro É É tipo É tipo Carpeado Tá ligado Que você dá o toque E o carpeado Aparece Então é tipo isso Tá ligado E aí eu sinto Que ele fez essa missão De maneira não furtiva Uma coisa legal É que ele escaneou O cara no começo Quando você escaneia alguém Você tem a A opção de Ó Ele joga a granada O cara cai morto Dá uma bugadinha O Você escaneia alguém Aparece se o cara É procurado Se ele não é procurado E tal Ali no radar também Vocês podem ver Que o campo de visão Das pessoas é muito importante Porque você pode ser Furtivo no game Ele pula Continua comprando A briga É O cenário interage Conforme ele vai te dando As coisas caem Isso é bem legal Ele compra mais uma Troca de tiro É um RPG Tem numerozinho Mas não é como se Isso também fizesse o jogo Ser travado Aparentemente é tudo Muito fluido Ele tá nível 12 Nessa missão Isso é importante Da gente notar Ele tá lutando com inimigos Que aparentemente São nível 8 Então ele tá no nível Acima desses inimigos Ele continua um pouco Da exploração Já aparece no radar O inimigo dele Ele troca por uma arma melee E ele arranca a cabeça Desse personagem Em um hit Só Esse é o final da gameplay Agora ele vai conversar Com um monte Mas não tem diálogo Praticamente Já acabou Senhoras e senhores Como eu falei Esse é o meu primeiro vídeo De 4K Então eu conto com O feedback de vocês Pra ver se ficou legal Eu vou deixar o vídeo Original Se você quiser ver Essa gameplay Que pouquíssima gente Comentou sobre O link tá no topo Da descrição E aí você pode ir lá Vamos junto Até a próxima E tchau E aí E aí E aí